11h25, já de volta ao vivo. Sabe uma coisa bacana que a gente tem muito aqui no programa da comunidade? É a participação do telespectador. É o pessoal que está acompanhando a reportagem, que às vezes acompanha em detalhes um comentário, liga pra gente, às vezes concorda, às vezes não, às vezes interage, às vezes não, mas quando interage é desse jeito. Manda até receita, Marcia Lasmar. Receita pra bronquite da Ilda, lá da Cidade Nova. Ela mandou aqui, sabe que a gente estava falando do carinho na matéria, né, Mara? Isso aqui é carinho, olha. Receita caseira, né? Receita caseira. Meio litro de mel, dois dentes de alho, uma cebola média, bate tudo no liquidificador e toma. Essa aqui é a receita pra bronquite. A Ilda tem nove filhos e tratou todos com essa receita aqui. Tá dado o recado da Ilda, viu? Isso é carinho, viu, Mara? Isso é que é bacana. Marcia Lasmar vai fazer, Dona Ilda, com certeza. Pensa numa pessoa que gosta de misturar as coisas no liquidificador e bater. É minha amiga Marcia Lasmar. Alô, Dona Ilda, obrigado pela audiência de todos os dias. Um abração pra senhora e pros seus nove filhos que se trataram com... Isso aqui no meu tempo, Marcia Lasmar, essa receita aí, a minha avózinha chamava de lambedor. Era aquele xarope que ela misturava um monte de coisa que não tinha gripe que aguentasse. O tradicional lambedor. Só sabia que no final das contas o catarrito tava sem nenhum catarro, tava com o peito limpo, né, Maral? E ela tava brincando lá. Olha só, deixa eu mandar aqui um beijo pro Gustavo. Ai, que delícia. Olha isso, é muito ridículo. Maral, Maral, quando era novinho. Gustavo e Sandra do Zumbi, um grande beijo, viu? O Gustavo veio aqui com a gente, né, bateu foto com a gente e tudo. Assistem o programa todos os dias. Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo também pro José e pra Anitta, lá do Japim, que se eu não mandar, mamãe me dali. Um grande beijo pra vocês, viu? Estão assistindo o programa da comunidade todos os dias, são telespectadores assíduos também, viu, Maral? Dali mesmo, né? Tugela, né, Marcia Lasmar? Chega, sobe um frio na espinha, minha. Uma coisa assim, dolorida. Eu só lembro dos galhos de goiaba nas minhas pernas na época que a lei contra a palmada não existia. Sabe, Maral? Era uma coisa dolorida, viu? Mas a pessoa prestou, né? Isso é que importa, Maral. São 11 horas e 27 minutos. O assunto agora no programa da comunidade é uma manifestação em frente à Arena Amadeu Teixeira, próxima à Avenida Constantino Nery, aqui na capital. Policiais, militares e civis se reúnem para protestar por melhorias salariais. E quem traz os detalhes pra gente na tela do agora é o repórter Fred Rocha. Olá, Fred. Olá, cerca de 1.500 servidores públicos participam desta manifestação. São servidores da Polícia Civil, da Polícia Militar e também do Corpo de Bombeiros, além de professores. Eles reivindicam por melhores salários e também por melhores condições de trabalho. Os professores pedem reajuste salarial de 20%, a convocação dos professores aprovados na CEDUC e na CEMED, além também do pagamento da data base. Já os policiais pedem que a promoção que foi prometida no ano passado seja cumprida, além também do pagamento da data base. Daqui a pouco, eles seguem em carreata rumo à sede do governo, onde pretende iniciar um diálogo com o governador José Melo para resolver a situação. Fred Rocha para o Agora. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Parte desses manifestantes que têm esse direito constitucional realmente de cobrar melhorias, também se dirige para a Prefeitura de Manaus. Existem cobranças dentro do âmbito municipal e também do âmbito estadual, são cobranças legítimas que fazem parte de uma categoria que cobra os seus direitos, que exige os seus direitos, mas também que precisa fazer isso com base de muito diálogo. Afinal de contas, não é fácil a situação pela qual passa o país e no Amazonas não é diferente no que diz respeito a toda a parte delicada que tange a nossa economia, Marcelo Asmar. É importante a gente dizer aí que o governador, claro, ele não vai congelar salário e não atribuir esse aumento, esse reajuste salarial de má vontade. Ele faz isso porque precisa manter o equilíbrio econômico financeiro no nosso Estado. A gente vê que todo o país está passando por um problema seríssimo e que nós não podemos simplesmente aí ficar às costas, virar de costas e ignorar esse problema. É preciso que a nossa economia, ela esteja equilibrada com a situação geral do país. É importante passar só mais uma informação com relação a essa manifestação aí. Você que está aí do outro lado, o serviço não foi parado, nenhum serviço ficou prejudicado com a manifestação desses funcionários públicos. Todos esses que estão aqui fazendo essa movimentação, pleiteando esse direito, nesse momento são funcionários que estão de folga e que estão ali brigando pelo reajuste salarial para que esse reajuste seja colocado aí já nos vencimentos desses funcionários e eles estão de folga. Quem está escalado das escalas, está trabalhando normalmente, não parou o serviço para fazer essa manifestação, viu, Amaral? Eu vou aproveitar que a gente falava de economia, Márcia Lasmar, para trazer uma outra informação aqui que diz respeito à medida provisória 660, que garante a equiparação salarial aos servidores da SUFRAMA, a superintendência da Zona Franca de Manaus. O projeto foi aprovado, né? A medida provisória foi aprovada. No Senado agora pode sofrer alguns vetos por parte da presidência da República. E essa possibilidade, Márcia Lasmar, traz mais uma vez muita apreensão entre os servidores da SUFRAMA, que observam aí toda uma luta que acabou tendo êxito dentro do Congresso Nacional, que pode se transformar em nada caso seja vetado pela presidência da República. Os servidores ainda fazem uma comparação muito legítima no que diz respeito ao aspecto econômico da medida provisória que garante a equiparação salarial. E isso diz respeito aos 50 milhões de reais de impacto na folha de pagamento desses servidores. Esses 50 milhões de reais estão dentro daquilo que arrecada a superintendência da Zona Franca de Manaus e não iria causar nenhum outro impacto dentro do orçamento federal. Essa é a principal justificativa dos servidores, que eu vou dizer uma coisa, já devem estar cansados dessa novela no que diz respeito à equiparação mais do que justa em relação aos salários deles. Amaral, a gente vê aí uma situação que precisa ser trabalhada de acordo com cada peculiaridade. Ninguém pode chegar lá em Brasília e trabalhar esses reajustes salariais aí de forma generalizada. Cada um tem seu critério, cada grupo de profissional, como é o caso dos trabalhadores da superintendência da SUFRAMA aqui, também tem os seus grupos e suas necessidades. Então, se tem o orçamento, se é tudo dividido e separado de acordo com a região, não tem por que manter essa dificuldade. E eles prometem uma greve geral. É importante que se diga isso. Mas, caso esse veto continue, caso a presidenta Dilma Rousseff continue pensando nesse veto aí, a possibilidade de colocar esse veto, eles vão lá, estão ameaçando aí com uma greve geral. E a gente não pode esquecer que a última paralisação trouxe um prejuízo de milhões de reais. Então, quer dizer, milhares de reais. Então, é uma situação muito complicada e que precisa ser estudada e discutida com muita atenção, viu, Amaral? Não adianta prorrogar o modelo da Zona Franca de Manaus se, ao mesmo tempo em que se faz isso, de outra forma, acontecem medidas que tentam sabotar o modelo. Uma delas é exatamente essa, de não valorização dos servidores que trabalham na superintendência da Zona Franca de Manaus, que já teve autonomia econômica. E que, desde que passou essa autonomia econômica para a gestão do governo federal, vive esse tipo de impasse. A SUFRAMA arrecada o suficiente para dar esses servidores a equiparação salarial a que eles têm direito. Isso não é uma questão... Aliás, é absurdo que o servidor da SUFRAMA hoje esteja com pires na mão diante do governo federal pedindo aquilo que é de direito para cada um deles. E mais absurdo ainda que o governo federal não tenha a coragem de equiparar os salários dos servidores da SUFRAMA ao que é dentro de direito de cada um deles, com medo de que outras entidades ligadas ao governo federal, outras autarquias ligadas ao governo federal, venham a fazer a mesma coisa. Observe que há um erro de planejamento, né? Existe um erro grave de planejamento do governo federal no que diz respeito a essa parte econômica, no que diz respeito principalmente ao pagamento de salários, porque tem medo o governo federal que isso abra um precedente para outras reivindicações. Ora, então, para não haver precedente é só honrar com aquilo que se deve. Fazendo isso não haverá precedente. E todo o reajuste, todo o aumento será, claro, muito bem absorvido pelo restante. Márcia Lasmar. Pois é, Amaral, o que tem que se preocupar aí, principalmente, é ter respeito com a categoria. Vamos lá, você que está aí do outro lado, ligue 3307-3951 e 3307-3952. Você se lembra daquele acidente que aconteceu em janeiro, onde seis pessoas acabaram, duas pessoas acabaram mortas e outras quatro acabaram feridas? Pois bem, o laudo sobre o resultado e as causas desse acidente que aconteceu na BR-174 apontou excesso de velocidade, o que, segundo a polícia, teria sido determinante para a causa do acidente. O motorista do veículo, do carro, perdeu o controle e acabou caindo em um barranco, no quilômetro 55 da estrada. Ele vinha a quase 140 quilômetros por hora, Amaral. Exatamente, foi um acidente trágico que acabou trazendo aí uma mudança drástica na vida de duas famílias que perderam essas duas meninas, a Brenda Braga e a Raíssa Rossi, ambas de 21 anos, morreram tragicamente em um acidente que teve como origem a alta velocidade e a imprudência de um condutor que ainda por cima estava sob efeito de bebida alcoólica. O Tiago Fisch, coloca a imagem do Tiago Fisch, porque ele dirigia também com a Carteira Nacional de Habilitação suspensa. O Detran já havia suspendido o direito dele de dirigir por inúmeras e inúmeras infrações de trânsito cometidas por ele em 2011 e 2012. Mesmo assim, ele continuava dirigindo em alta velocidade. Aliás, as multas pelo excesso de velocidade eram uma das mais comuns dentro de tantas outras que estão no prontuário dele, lá do Detran, e mesmo assim ele continuava dirigindo. E eu imagino que continua dirigindo até hoje, porque não se toma providência nenhuma acerca deste caso. Eu espero que com a conclusão do laudo da perícia, se tenha agora um andamento mais rápido do inquérito policial. O inquérito policial é exatamente para isso, para chamar essas pessoas envolvidas em um acidente, apurar as causas e emitir para a justiça um relatório que aponte quem é aquele que deve responder judicialmente pelo crime que cometeu. Está claro que o Tiago cometeu um crime de trânsito. E esse crime, meu amigo, resultou na morte de duas jovens de 21 anos, com uma vida promissora pela frente, e que, de uma certa forma, vou dizer para você, para a gente que está aqui, é muito fácil dizer isso. É fácil. Agora, para a família de cada uma dessas duas absorver uma perda irreparável como essa, aí é outra coisa. E é para isso que a justiça precisa trabalhar. Para levar justiça às famílias da Brenda Braga e da Raíssa Rossi, ambas de 21 anos. São 11 horas. Coloca o horário na tela aqui para mim, diretor, por gentileza. 11 horas e quanto? 11 horas e 37. O programa agora, o programa da comunidade, segue trazendo para você muito mais informação e comunidade, lembrando ainda da sua participação. Ligue e denuncie. Os telefones estão na tela. 3307-3951 e 3307-3952. São os nossos telefones. Vamos em frente, Marcia Lajmar. Vamos trazer informações. Não é isso, diretor? Tem dica? Está pronta, Marcia Lajmar? Prontinha para trazer dica? Deixa eu olhar aqui. Está, está pronta. Marcia Lajmar é contigo. Joga para mim, Amarago. Eu quero falar com você que está aí em casa. Você que está aí fazendo a comida, dona de casa, como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos, hein? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura da pele e, assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade da pele, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar pra você com o Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, é contigo! Obrigado, Marcinha. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem a denúncia de moradores da Zona Leste de Manaus. As informações vêm do Zumbi 1, onde a falta de infraestrutura prejudica muita gente. Essas são as imagens que motivaram o telespectador a ligar, fazer a denúncia. A nossa equipe foi lá conferir de perto a situação precária de vida dessas pessoas. Falta coleta de lixo. O Igarapé está completamente poluído. Não tem água potável e saneamento básico. E são essas as condições compartilhadas por centenas de famílias no Zumbi 1, onde daqui a pouco nós vamos contar toda essa história. 11h39, o Agora Volta Já Já! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti